Música 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 Faz ela rodar Música 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 Ai, tadinha Eita Não, mozinho, que aí pode estragar o enfeite Eita Ele dá um dedão aqui, tá? Joga fora, moro, é um bonitinho, então você vai te provar coisa diferente? Eu vou dar um negocinho bom pra você experimentar, gostoso, rapaz Você está me experimentando, pode comer, perigo, isso, obrigado Nossa, você vai adorar, experimenta esse molhinho aqui, meu Você vai gostar, pode experimentar, uma delícia É esse molhado o quê? Gostoso, rapaz Toma, toma, nossa, você vai a mais, pode experimentar Você que gosta de experimentar coisa diferente Obrigado.